Fala galera, tudo bem? Maxine Games recebendo pra vocês um gameplay de Guns of Icarus, um game que tá no beta ainda e é exclusivo aqui pra vocês. E a gente vai entrando no Skirmish e eu vou explicando como o game é ao longo desse vídeo. Eu vou escolher pra ser o capitão. Vamos ver se eu consigo ser o capitão, né? Porque é a classe que mais querem jogar. A gente tem o capitão, o engenheiro ou o gunner, ou a gente pode entrar só pra assistir, mas não é isso que a gente quer. A gente quer entrar num PVP hardcore aqui. E o game consiste em controlar um dirigível enorme, né? Uma nave onde alguém é o piloto, alguém vai consertar a nave com todos os danos dela e é o cara que mais sofre, né? Que sempre que quebra alguma coisa ou pega fogo ele tem que correr lá pra arrumar. E o atirador que vai ficar nas armas da nave destruindo os nossos inimigos. São três times contra três times. Cada time tem quatro pessoas. Então é muita gente contra muita gente. Literalmente. Vocês vão ver como que é isso assim que ele entrar. Entramos no matchmaking. A gente não conseguiu três times, como eu falei. Tem dois times. São dois contra dois. Cada time tem quatro pessoas. Então são oito contra oito. Se são três times, são doze contra doze, né? Um server bem grande, um mapa bem grande pra gente. Eu não consegui ficar como capitão. Como eu disse, é a classe mais concorrida, né? Do game. Se o capitão sair, eu entro no lugar dele. Eu entrei como gunner ali embaixo. Dá pra vocês verem que eu tô ali. Tem dois gunners no nosso time e um enginer. É um time bem de ataque e a gente tá no time azul. A nossa nave é a pairar e não deu tempo de ler como ele conectou já. Aí galera, conectamos na partida. Tá aqui o nosso capitão e as outras pessoas do time. E por sinal, teve gente que já foi lá e eles são dois enginers computadores, né? Eles não são pra tá lá. O gráfico tá muito show mesmo. Os enginers, eles consertam as coisas, né? Tudo precisa de conserto praticamente e os gunners atiram, né? Então eu tenho que tomar o posto deles aqui. Esse mapa tá bem escuro. Peraí, cara. Eu ficando aqui, ele desce lá pra baixo. Eles falaram que esse mapa lembra do desonor, gente. E o gunner, ele tem vários tipos de arma ali embaixo, né? Não tipos de arma, né? Tipos de bala, né? Eu posso trocar a bala aqui apertando dois. Ela já muda e essa bala já é mais pra distância e por isso que eu vou ficar com ela. Saindo aqui, eu tenho uma luneta também que eu posso dar spot se eu ver algum inimigo. E o AI vai ficar me atrapalhando, né? Eu tenho que sair pra fazer spot, cara. Você não sabe? Toda vez que eu saio da arma, ele sobe. Praticamente nesse time tá eu e o capitão só, né? E a nave que eu tava querendo ler é Piramidillon. Abrindo o mapa aqui e a gente não faz ideia de onde eles estão, né? A gente tem que matar cinco. E o primeiro time que faz cinco pontos ganha. E eu acho que eu avistei um cara ali. D-spot. Tirando de longe. Conseguindo pegar. O capitão tá indo pra trás. A gente tá levando bastante dano nos escudos e na engine. Talvez o capitão esteja usando o nithril também. Isso também afeta a engine. Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo jogar de capitão pra vocês verem isso. Vamos lá. Vou continuar com essa munição mesmo. Não tô conseguindo fazer um estrago neles. Pelo menos eu tô acertando, né? Recarregando. Vou trocar pra quarta munição. Essa daqui. Eu dou choque neles e eu posso desestabilizar o sistema. Eu tenho só seis balas. Eu não posso errar. O capitão tá indo pelo lado. Tem um cara ali. Acertei. Pegou fogo aqui. Dê spot mais uma vez. Eu preciso de alguém com extintor aqui. Tá pegando fogo na minha mão, mas tudo bem. Morremos. Droga. Os engineers, computadores, não foram muito bons. Fora que o outro cara do time nem tava ali, né? Vamos lá. Procurando mais uma vez. Tem um cara lá atrás. E o capitão não viu. Vou descer. Atirar lá embaixo. Lá embaixo eu consigo pegar ele. Pegou, pegou, pegou o tiro. Pensei que eu não tinha pego. A gente tá ganhando o achievement, destruindo partes da nave. O bico dela já capiu ali na frente. Aê, foi. 3x3. Muito bom. Mudando de munição mais uma vez pra ir mais longe. E conseguir pegar ele. Não errar os tiros, né? Vamos lá. 10 tiros. Muito bom. A gente tá bombardeando o cara, né? O capitão, como sempre, vira a nave e eu não consigo atirar, né? Caramba. Descer mais uma vez. Quase que eu... Droga. Cai. Ele ia falar quase que eu pulei pra fora, né? Eu pulei. Cadê a nave? Aqui. Aqui. De lado eu consigo atirar. Estão atirando na minha arma. Difícil. Esse barracuda aqui. Não morre nunca. Jocando pra munição pesada no 4. Explodimos. Droga. 4x3. Frenético e difícil essa partida, hein? Caramba. Mais uma. E eles ganham mais uma. A gente ganha também porque o nosso parceiro matou um. Tá 4x4. Por sempre o nosso parceiro não morrer enquanto a gente não renasce, né? Pescoço a pescoço, eles tão falando. Realmente, muito frenética essa partida. E dá pra vocês verem como o game é, né? Toda partida é assim. Tem um cara ali. Que eu consigo pegar ele. Meio difícil. Essa arma aqui não vira mais do que isso. O capitão tá dando as costas pro inimigo. Vamos ver o que ele tá querendo fazer. Acho que ele quer dar a volta. Tem um cara ali. Nosso parceiro. Ele tá acompanhando o parceiro. Tem um ali. Barracuda. Mais uma vez, né? O barracuda é complicado. O barracuda é complicado. Vamos lá. Bracuda. 10 tiros. O cara desceu. Saiu da minha mira. O parceiro tá descendo também. E agora a gente não tem muito o que fazer, né? O prédio tá na frente, pô. Vou atirar por cima e eles pegam alguém. Difícil. Nosso capitão tá recuando em vez de ir pra frente. Acho que ele vai tentar dar a volta. Tomara que até ele dar a volta o nosso parceiro não tenha morrido, né? Ele tá usando nitro e apareceu ali embaixo. Vamos lá. Daqui eu já consigo atirar. Nosso parceiro ainda tá vivo. Que bom. 10 tiros nele. Fumaceira tá na minha frente. Alguém usou. Isso é uma skill do capitão, né? Se a gente não enxergar ele, mesmo assim eu tô conseguindo atirar. Porque ele tá no spot, né? Um cara atirando na gente. Vou continuar atirando nele. E foi. Morreu. Blue Team. Wins. Tá aí o nosso time cheio de estilo. Com dois computadores, né? E se você gostou, então, e quer mais vídeos do Guns of Icarus, eu posso trazer um vídeo com o capitão. Ou jogando com o Enginer também. Digam aí nos comentários o que vocês querem ver. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva agora no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E se ganha nas redes sociais, vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.